Opa! Valeu, parabéns mano! Bem entrado, tá ligado? Tá da hora! Até a polícia tá acelerando! É benga, é benga! Opa! 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 Fala rapaziada! Começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Double Tetraflash com o mais sexy do Brasil. Mentira! Minha mãe falou que é verdade. Minha esposa não, mas minha mãe falou que é. E a gente veio aqui rapaziada. Aqui num estado próximo de São Paulo pra gravar a saída de eventos. Essa série que vocês estão adorando. A gente tá fazendo bastante capítulo porque vocês estão gostando bastante. Mas não esquece, todo dia tem vídeo novo no canal de tudo. De acelero, de project cars, das novidades dos nossos carros. Saída de evento, arrancada, a gente grava de tudo. Drift também. Então já se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo. Vai ter muito carro desfilando, vai ter muito carro raro. Vai ter muito carro acelerando também porque é entrada de estrada. Então eles podem acelerar em segurança. Então também deixa aquele likezinho. E bora pro vídeo mais uma vez. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Depois não fala que eu não avisei. Que tal é esse? Essa é a BMW. BMW? Ah, esse daqui é demais. Edição Competition, essa aí. Essa é a M30. Ah. Mas tá muito melhor, velho. Tá muito melhor. Eita guardando a garação beliefs. Vai ter novo carro de carregamento ou corrigo. Ai o que que está mais gravando, deixa eu entender. Subte-flore da TV de diferente do link do �terno elevado. Eita guardando o vídeo né? Falando por lá. Como se quer ainda briefing de... Amanhã tem vídeo não. Pronto olho. Amanhã certo. Só que vai gente. Eita vão ficar mais www.orgosmo.com.br Eita999$ Você fica mais carro de Because Entrepreneur off. Esse cara é muito bonito. Oxe, Voyage com o teto solar? Então, como é que você está? É um prazer de vê-lo, cara. Que porra na paz. Essa aqui? Não precisa gravar, mano. Mandar mensagem para você, pô. Vamos marcar para gravar? Vamos lá no Instagram. Mando, mando lá. Com a piseira. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Estou seguindo lá. Te sigo lá, hein? Valeu. Parabéns pelo carro. Parabéns pelo carro. Aqui está de voo, lá está foda. Para acelerar, está tudo. Opa! Valeu, parabéns, mano. Isso que não dá para acelerar aí, vai, desce e desce. Opa! 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 Não sei se vocês perceberam aí, hein? Mas esses dois devem estar em promoção, velho. Porque julho que eu já passou uns 8 ou 10 hoje, mano. E os bagulho, mano, o fim do fim do bem trato, tá ligado? A vida da hora. Até a polícia está acelerando, pô. É benga, é benga! Opa! 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 Chama no passar tão A minha cruz, carai. A outra virgem, outra virgem. Opa! 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 Vários opa agora! Com certeza! A gente vai colocar vários opa agora! Opa! 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 Bate tomando! Nossa senhora! Adoro isso! Adoro essa série! Pra mim, tá melhor do que a Avenida Europa! Pra mim, tá melhor do que a Avenida Europa! Opa! 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 Mas que a Avenida Europa! Opa! 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 O que é que é acelerando? Americano ou Nacional? Comenta lá embaixo Vou baixar mais Opa! 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 O talu perdeu o boné, olha lá! Opa! Pega lá pra ele, coitado! Opa! 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 Agora me fala, que carro é esse azul? Eu nem consegui ver direito, mas eu acho que era um Peugeot 206. Que é o primeiro, não é? É quase, é o 306. Tá bom, é o Peugeot. Opa! E ele parece mais com o 106 do que com o 206, então... Ah, eu tô melhorando, tô melhorando. Ponte puto pra água. Opa! 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 Rapaziada, comenta lá embaixo Comenta lá embaixo Qual carro Qual Civic vocês gostam mais O K20 ou K24 Apesar de que o K20 era turbão Mas se fosse original K20 ou K24 Qual Civic é mais bonito Eu acho o Coupé maravilhoso Só que eu tenho uma quedinha pelo interior E pelo berro do K20 É uma briga difícil de escolher Ele tava bem empalado demais só pra entrar na estrada Ele tava meio rápido, mais do que deveria aqui Ele foi pegar aquele avião que passou Que bosta de piada Meu Deus Fala que enjoado, viado Que triozinho enjoado da porra Cara, essa tá rodando a rolê Pra vocês caras, essa é da hora Obrigado por fazer na guia Tchau, tchau, tchau pra vocês Tenham um bom dia Opa Já é, hein, mano Depois do carro A gente não tem mais muita coisa Não tem mais Já é, hein, mano Tchau, pira Tchau, pira Tchau, pira Opa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri